Esse é o Lúcio Vieira. Faz seis meses que o Lúcio, dia sim e outro também, sai do seu restaurante depois do expediente e anda quatro quadras só pra saborear o torresmo com o giló do Boteco do Pedro. O segredo desse torresmo, o Lúcio até tentou descobrir, mas o seu Pedro disse que o segredo é aquela coisa, né? Segredo. Esse é o Lilia, o restaurante do Lúcio. Fica na Rua do Senado, pertinho do Lavradio, bem na Polvorosa, no centro do Rio de Janeiro. Num casarão bem antigo, do século XIX, daqueles que, se não cuidar, os encanamentos cantam e desenham mapas astrais por todas as paredes. É um lugar que respira eterno. Certa vez, o físico e pensador inglês Julian Balboa, disse. Se você tentar agarrar o tempo com as mãos, ele estará sempre deslizando por entre seus dedos. É, o tempo é mesmo escorregadio e difícil de entender. Não se pode apressar nem retardar o tempo. Quando o Lúcio abriu as portas do Lilia, no dia 26 de janeiro de 2017, numa quinta-feira, ele percebeu que o tempo iria ser um dos seus ingredientes secretos. Esse é o Lúcio. Molecão, com 13 anos, de bobeira em búzios. Foi mais ou menos nessa época que o Lúcio conheceu o Matheus, que hoje é sócio dele no Lilia. Aquela coisa de Nikit, né? Todo mundo se conhece. O Lúcio é filho de pai físico-nuclear e uma mãe professora de matemática. Olha só que doideira. Meu pai já faleceu, mas físico-nuclear, da física-nuclear, minha mãe professora de matemática. Minhas irmãs também não seguiram carreira de exatas, né? Eles já tinham passado por isso antes. Mas também não... Eles não são o tipo de pessoa que iam ficar preocupadas de não seguir a carreira de físico ou de matemática. Nessa foto, no verão de 91, em Itaipu, o Lúcio, que é essa criancinha aí, ó, tá acompanhado pelas duas irmãs. Ele nem imaginava que a mais baixinha, a Joana, ia dar de presente pra ele um livro que ia mudar a sua vida. A primeira vez que eu tive contato com a realidade da cozinha foi através desse livro, Chame o Chefe. Chama! Que a minha irmã me deu, a Joana. Ele copila vários desastres de vários chefes de cozinha. E ali eu vi que, porra, legal. Acho que é isso mesmo que eu quero fazer. Até chegar ao ponto de ter seu próprio restaurante, o Lúcio rodou por uma penca de cozinhas no Rio de Janeiro e São Paulo. E foi no Mercadão de Pinheiros que ele conheceu um de seus grandes mentores. Este é o Checho. Checho Gonzalez. Ele é as mãos, o coração e a alma por trás do Comedoria Gonzalez. E, mais recentemente, do Mésclo também. Um dos restaurantes mais galerosos da capital paulista. É bem comum encontrar uma grande fila apontada para o Balcão do Checho, formado por aficionados e entusiastas de suas especiarias bolivianas, como o seu ceviche milagreiro. Dentre tantos ensinamentos do Checho, os que mais ficaram na cabeça do Lúcio foi que era preciso buscar e imprimir uma identidade própria dentro da cozinha. Ter trabalhado com o Checho foi determinante para eu ter os princípios que eu trago até hoje em relação à cozinha, em relação ao que eu faço, em relação ao meu olhar. Essa é uma segunda-feira normal de trabalho no Lilia. Aqui estão o Lúcio e sua equipe, preparando todos os ingredientes que servirão no almoço. Tudo poderia ser mais normal se não fosse um detalhe. No Lilia, o cardápio muda toda semana. Não tem prato fixo, não tem carro-chefe. Lá, o cliente não sabe o que vai comer até sentar na mesa. Cada ida é uma experiência nova. É se jogar no desconhecido. A especialidade do Lilia é a surpresa. O principal aspecto do Lilia é essa relação que a gente estabeleceu com esse casal de produtores. A gente recebe a entrega, e assim que a gente recebe a entrega, a gente já processa ela, pensando no preparo já. A composição do cardápio muda todo dia. Então, acaba que a gente é obrigado a ser criativo, a gente consegue um preço legal, um custo bom, e a gente está também proporcionando um incentivo para a produção orgânica. Hoje, o Lúcio vai visitar uma moçada que tem responsabilidade com o produto que oferece. Eles vão mostrar para o Lúcio que tem peixes e frutos do mar de qualidade, sempre respeitando a natureza. Esse é o João. Esse é o João. E esse é o João. Juntos eles têm a peixaria. Peixe do João. O esquema desse trio de João, 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 como é que fala? Enfim, a missão deles é mostrar que peixe bom vai muito além de salmão, camarão, namorado e badejo. Tem muita variedade de coisa boa nesse montão de água que tem no mundo. Muito bom trabalhar com chefes como o Lúcio, que além dos clássicos, gostam muito de espécies alternativas, que não são muito famosas aqui no Brasil, mas são extremamente saborosas, como batata. Procuro o seu mais... o mais simples possível nos preparos, né? Você pode usar os aspectos que os alimentos já têm ao seu favor, né? Formato, textura, sabor, aroma. No começo, algumas tinham curiosidade, algumas torciam o nariz, mas eu acho que a gente trabalha... O fato de a gente trabalhar com brasa ajudou muito a gente, as pessoas aceitarem melhor esses alimentos não tão conhecidos, né? Essa é a faca do Lúcio. Ela é um amuleto sagrado pra ele. Todo dia, antes de começar a preparar os alimentos, a primeira coisa que ele faz é olhar bem pra faca. É como um agradecimento. Um mantra. A partir daí, é como se ele entrasse em outra dimensão. Pra mim, quando eu entro no serviço, quando dá a hora de começar a trabalhar e eu entro na cozinha, começo a marchar prato, começo a marchar prato, é esse momento, cara. Aquilo ali, eu me concentro totalmente naquilo e eu acho que tem realmente uma forma diferente de estar mesmo, assim. É uma coisa meio... Você tá completo ali, né? Você não escapa, seu pensamento não escapa. E acho que é por isso que eu gosto tanto do que eu faço mesmo. Porque quando eu tô ali dentro com os meninos fazendo o serviço, eu tô total ali, eu tô inteiro ali dentro. E realmente isso me tira do resto do mundo, assim. Eu tô só ali. O sistema do Lili é simples. Entrada, prato principal e sobremesa. Cada etapa tem a sua importância e é juntando todas que se tem a experiência. A forma ideal de se contar alguma coisa, a gente sempre divide tudo em início, meio e fim. E a forma como como o ser humano desenvolveu isso em restaurante, a entrada principal e sobremesa é uma maneira básica de apresentar os produtos e as transformações simples que a gente imprime neles. E o mínimo que a gente pode fazer, o que a gente faz é início, meio e fim, né? Entrada, principal e sobremesa. Coelos, temos um fim por aqui? Eu espero que seja só o início. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.